Para nossa receitinha, vamos precisar de duas batatas já cozidas. Depois de cozida, você descasca a batata e começa a machucar com um garfo. Depois da batata toda machucada, como vocês estão vendo aí no vídeo, passa para a panela. Depois que passou para a panela, você vai precisar de duas colheres de leite em pó e vai acrescentar também uma colher de manteiga. E depois mistura tudo e vai precisar também de dois dedos de água. Vai colocando na nossa misturinha. E mistura mais uma vez. Mistura todos os ingredientes. Mistura bem, tá? Depois de misturar, você vai precisar de mais três dedos de água. Coloca na nossa misturinha. Pronto, mistura mais uma vez. E já pode levar ao forno, desculpa, ao fogo. E mistura. Continua misturando e mistura bem. Não para de mexer, tá certo? Coloca em fogo baixo. E fica mexendo. Vai virando creme. E continua mexendo. Depois, você vai precisar de uma colher de requeijão. Já separa aí para a colher de requeijão aí. Colocando a colher de requeijão, você remeche o meijãozinho. Remeche bem, tá? Você pode ver que o purê vai soltar da panela. Assim que soltar a panela, você já pode desligar e nosso purê de batata doce, super fácil, já está pronto. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal para mais receitinhas fáceis como essa, tá bem? Obrigada a todos. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.